Música Coelho de mamãe Se não pode tomar dica Não carrega pra doar Mimba, uê Mimba, trabalha Venha enfrentado Com lenço de fita e a coxa Mimba Lerona, ronda, não fala E não prende a lição É só quem fala Quem tem coragem e coração Mimba, uê Mimba, trabalha Venha enfrentado Com lenço de fita e a coxa Mimba Tem uma sensada Se a joelha lá pra fazer o oração Vamos te contar Vamos te contar Vamos te contar Luba de saúde Vamos te retomar tudo, parcial Ei! Como vai, como vai, coroa 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 Mulher parceiro, menina, não precisa se pintar A pintura é estudar, a beleza é de final Parabéns, Parabéns 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 Vibre com o outro cachalda de cara O refleto feminino Vibração positiva Vibração positiva La revolução do lai Rastaman, Rastaman, Vibration Rastaman, Rastaman, Vibration Vibration Rastaman, Rastaman, Vibration Rastaman, Rastaman, Vibration Vibration Canta maldad el poli Truco nos hace mal Toda esa mentira y maldad Venimos a vigilar con la Música rebelde Música rebelde Música rebelde Música rebelde Música Música rebelde 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 Eu vou te� diplomatic, Rapidando, Obrigado, meu irmão! Obrigado. 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 Bom, essa é uma música de minha filha. Um tipo de acústica. Um tipo de acústica. Um tipo de acústica. Música Buenos días, hija mía, ¿cómo andarás? ¿Cómo son tus días? Me preguntaba yo desde acá ¿Cómo le estarás tanta añoranza? Mi corazón se pone a temblar Pensando en donde andas jugando en cualquier espalda Traigas, santa herida Con tu sonrisa Tan bella, tan bella, tan bella, mi hija Tan bella, mi hija Música Buenos días, hija mía, ¿cómo andarás? ¿Cómo son tus días? Me preguntaba yo desde acá ¿Cómo estarás tanta añoranza? Mi corazón se pone a temblar Pensando en donde andas jugando en el parque Y después de la playa, la ciudad Salta herida Con tu sonrisa Tan bella, mi niña Tan bella, mi niña Bendición Bendición Se llama esta canción Que enciende la llama del amor Ella la llama y yo con sus dedos de algodón Mi canela, mi morena Mi canela, mi chiquitita Con fuego, mi canela Cuando llega de parra Manos que llevo Amor, iluminación En mi canción de alabanza Yo, hasta para Alabanza Buenos días, hija mía, ¿cómo andarás? ¿Cómo son tus días? Me preguntaba yo desde acá Tan bella, tan bella, tan bella Uy, yeh, 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 yeh Tan bella, tan bella, tan bella Uy, yeh, 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 yeh Tan bella, tan bella, tan bella Tan bella, tan bella Uy, yeh, 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 yeh Tan bella, tan bella Tan bella This is the song that I'm making for my daughter Nice And the song that I'm making for my daughter I'm making for my daughter My daughter Who can go back in some In my heart Are you happy? Yeah Nice Okay O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é?